Revelações agora sobre a alimentação do nosso dia a dia. Pesquisadores explicam por que cozinhar demais os alimentos equivale a consumir um produto industrializado. Isso acontece por causa do desperdício de nutrientes e cozinhar legumes no micro-ondas, acredite, pode ser uma boa opção. No supermercado, o que não faltam são opções de verduras e legumes já cozidos e prontos para o consumo. Consumo cru, do jeito que você está vendo aqui. Tiro da embalagem e consumo. Mais prático. O que muita gente não sabe é que estes alimentos podem ser considerados ultraprocessados. Mas os alimentos ultraprocessados não são aqueles industrializados? Com altos teores de açúcares, gorduras e sal? Para alguns pesquisadores, o ultraprocessamento consiste também em cozinhar um alimento além do necessário. Isso pode acontecer tanto em um ambiente industrial como na cozinha da sua casa. É isso mesmo, professor? Explica esse conceito para a gente. É isso mesmo. Quando nós temos em casa, fazendo um processo, como exemplo, o cozimento de vegetais, dependendo do modo como você faz esse processo, você poderá estar ultraprocessando e, consequentemente, perdendo nutrientes importantes. O jeito mais comum e mais rápido de cozinhar os alimentos é em água fervente. Para os pesquisadores, essa é também a forma mais errada. Isso porque basta alguns minutos para a água da panela ficar assim, quase da cor do alimento. E é neste ponto que ele começa a perder os nutrientes. Vamos supor que você deixou fervendo na água e foi atender o telefone ou se distraiu com alguma coisa que estava passando na televisão e esqueceu. Certamente você fez um ultraprocessamento. Diferente das verduras e legumes cozidas a vapor, neste processo, o resultado é um alimento um pouco mais rico em nutriente. Se eu voltar a colocar no vapor e deixar mais um pouco, certamente eu vou conseguir o cozimento. Só que vai haver esse amolecimento do tecido, mas sem a perda de nutrientes para a água. O ideal mesmo é cozinhar todos os vegetais, adivinhe só, no micro-ondas. O micro-ondas também é uma onda parecida com a do rádio, mas que penetra no alimento e atinge só a água. Então o que acontece? Ela atinge a água, a molécula da água acompanha o movimento dessa onda e por isso que ocorre um aquecimento interno dentro do alimento. Para garantir que os alimentos não percam seus nutrientes, é importante tomar alguns cuidados antes do preparo. Evite deixá-los por muito tempo na geladeira. A dica é comprar estes alimentos uma vez por semana e consumir tudo neste intervalo. Não armazene legumes cortados na geladeira. Expostos ao ar frio, as vitaminas são perdidas mais facilmente. E nada de cortar os alimentos em pequenos pedaços antes de cozinhá-los. Isso aumenta a superfície de contato, facilitando a perda de nutrientes.